Música Essas imagens foram gravadas por esta câmera de segurança que fica na porta deste estabelecimento. De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio teria sido provocada por uma briga banal entre o autor dos disparos e a vítima. Ainda segundo o boletim, mais duas pessoas estariam envolvidas nesta tentativa de homicídio. Esse incidente serviu para engrossar as estatísticas do final de semana. Em Ponte Nova foram registrados cinco tentativas de homicídio. A polícia militar trabalha com a hipótese de briga de gangues rivais por pontos de tráfico de drogas. Esses cinco homicídios tentados que aconteceram aqui na cidade, Um deles, que aconteceu ali na região do Triângulo, ele aconteceu por conta de uma desavença entre o proprietário do bar e o cidadão, que foi o autor. Os outros quatro homicídios tentados que aconteceram aqui em Ponte Nova, nesse final de semana, eles têm relação com rivalidades que existem entre bairros por conta de tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Até o momento, não foram identificados. Desses cinco homicídios tentados, dois estão com a autoria já identificada. Um deles é o cidadão ali do bairro Triângulo, o outro deles é um menor de idade, de 14 anos. É praticamente impossível prever aonde e quando os crimes vão acontecer. Mesmo assim, a PM tem feito trabalhos preventivos e de policiamento ostensivo em áreas consideradas de risco. São diversas estratégias que a polícia militar vem trabalhando durante todo o ano. Nós já estamos até preparando, estamos com estratégias para o final do ano, com a Operação Natalina, lançando policiamento em locais de potencialidade de ocorrência de crimes. Não aquela estatística de somente onde está acontecendo, vamos lançar o policiamento, mas o lançamento do policiamento nos locais onde há realmente a potencialidade de outros crimes acontecerem. As imagens dessa tentativa de homicídio, depois que divulgadas numa página social, rapidamente foram compartilhadas. Essa atitude, segundo o tenente, ajuda a polícia militar na identificação e prisão dos autores. Quando há a identificação de um autor e que a polícia militar está no encalço para localizar esse autor e o vídeo ele passa, nesse termo de ser viralizado na internet, ele é importante sim, para que as pessoas possam ter o conhecimento e indicar para a polícia militar onde estaria esse infrator caso essa pessoa veja-se cidadão. Então, de fato, a publicação das imagens é importante sim, porque a polícia tem que ter conhecimento das coisas e a gente só consegue chegar nos infratores, nas armas de fogo, nas drogas, só consegue chegar, de fato, nos ilícitos com a informação da comunidade.